E aí pessoal, uma das minhas peruas ali, trouxe as outras pra cima, já larguei ali também, só não deu certo trazer o macho, o macho eu larguei junto com as coisas ali, ficava só brigando com o outro ali, eu peguei e levei de volta lá com as galinhas, mas as fêmeas veio tudo pra cima, tá chocando, viu? Esse tempo louco aí, tirou as coisas do lugar, sinceramente, sabe? Esse inverno não parece inverno, pelo amor de Deus, já de levantar de manhã cedo, de sair em final de junho, começo, já estamos no começo de julho, né? Já é julho, e a gente sai de dentro das barras cobertas de calção, vai pro banheiro, sai da cama de calção, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, porque assim, ó, as peruas normalmente elas começam a botar em julho, sabe? Mas essa dali, ó, é aquela, ó, aquela ali, ó, ela já tá chocando, eu não consigo encontrar, hoje de manhã eu, tá bem cedo, a grana chegando, né? Eu e a Adilinha chegamos e fomos andar ali pro meio, procurar, não teve jeito de achar. Mas, gente, domingão, vamos aproveitar aí, já temos um fogo, um negócio no fogo, então as batatas doces assando lá atrás, esse fogo já, agora ela exagerou um pouco, não tava forte assim. Pai, dá uma coca e duas, veio, ó. Veio debaixo, ó. Eu tava lá no negócio, quando ela saiu debaixo. Depois nós vamos procurar. Pois é, mas depois nós vamos procurar de novo, nós vamos achar ela. Agora eu sei que é ali, assim, ó, que ela tá. É, vamos assar uma, ela tava louco de vontade, tem que comer umas coxas de galinha, umas coxas sobre coxa assado. Vou fazer um churrasquinho de galinha hoje. Tipo que a gente tirasse lá que tinha pão e que um negócio lá... Ah, não é a mesma coisa, esse aí nós vamos fazer outro, outra hora, né, faz. A Ju tá descascando uns amendoim, a gente, que vai sair uns pés de moleque. Ó, paneada de pressão aí com os pinhão pra comer. A Ju já fez uns pão lá, pão recém saído do forno. Tem mais pão no forno aí. Hoje o domingo tá rendendo. Dentro de uma coisa, nós não usamos mais aquele forno lá, ó. Por quê? Aquele quartinho tá cheio de coisa. Inclusive nós temos que fazer uma... Nós temos que fazer um rebuliço lá dentro, sabe? Porque não dá, ele esquenta demais lá dentro. E daí dá medo, sabe? Então estamos se virando sem o bendito do forno ali. Eu, sinceramente, me arrependi de ter feito ali. Me arrependi mesmo, só que eu não tinha outro lugar. Cala a boca assim. A Ju de novo com esses sinos aí. Deixa o sinos. Ah, não quer que eu tire o sinos daí, mas... A unha é que atrapalha bastante no áudio dos vídeos, sabe? Porque pra mim também não me incomoda. Mas eu sei que no áudio, nada de editar me incomoda. Pra assistir porque a câmera capta demais. Mas enfim, nós vamos ter que fazer uma faxina dentro, mas isso não é coisa pra hoje. Entra, olha a quantia que floresceu os pés de... A Ju tá meio desanimada com isso aqui, que não vinha pra frente, não florescia, feia, não sei o quê. Olha a quantia que tá fluída. Preciso ameacar e morrer, né? As três marias. Como é que é? Preciso ameacar e morrer pra... É, eu falei que ia arrancar tudo, né? Aham, dois dias depois, começou a aparecer as cores. Mas é bem assim, é sempre desse jeito. Enquanto, eu tô dando uma enrolada, hein? Enquanto aquele fogo dá uma acalmada, hein? Arranquei meus pés de amendoim. Eu plantei umas outras variedades de amendoim lá em cima. Então, aqui eu tenho três variedades junto. Ah, descascar elas são bem fáceis. São de cores diferentes, sabe? Olha o tamanho das vaches. São enormes. E o meu trigo aqui em cima, tá tudo cheio de caixinha. Nunca mais mostrei. Claro, com os caixinhos miudinhos e tal, né? Mas ele tá todo... Todo florescido. É... Eu acho que dessa vez... Dessa vez... Vai dar certo. Mas, gente... Vamos... Arrumar pro lado da comida, eu acho. Vou deixar bem alto ali, fica louco depois. Isso aqui não necessariamente é uma coisa bonita de se ver. Mas o cheirinho que tá isso aqui. Isso aqui é a Ju que tempera. Usa mostarda, maionese. É alho, cebola, É... Páprica. Sal, é óbvio, né? E o que mais? Só isso, ó. Pimenta. Pimenta do reino. O cheiro disso daqui fica incrível. Pode tirar, pode. Ah. É bom? Uma dívida. E o cheiro é bom? Imagine depois o gosto. Isso é. Olha que coisa mais bonita que fica isso aqui. Na labareda. Tem que ser assim, ó. Não, vai ficar bom demais. Vocês vão ver. Vão ter que acreditar em nós, dizendo que ficou bom, né? Mas fica bom demais. O Caio já chegou com as mandioca aí, as mandioquinhas novas. Não dá lá muita coisa, mas também pra cozinhar é só ferver, né? Eu acho que sim. Dá dó de arrancar assim, porque se esperar, tipo, depois do inverno, mais ou menos, elas vão estar graçonas, né? Mas é melhor do que comer aquelas espalha-penta lá. O Caio tá aqui fazendo, descascando os amendoim dele. A hora que nós vamos fazer os pés do moleque, eu conto uma história bem legal. Eu tô achando que aquela piuva já voltou pro ninho. É melhor que a fervia tá cozinha. É, fininhas. Bem molinhas. Esqueceu das batatas doces, né? Podia ter feito a maionese de batata doce. Faz tempo que você não faz, na verdade. E se misturar, será que como é que fica? Ah, não vou misturar. Não vai? Não. Vai ficar com uma ninhaca. Ou de um jeito ou do outro. É verdade. Mas ninguém precisa comer. Ah, que quente. Tá louco de barro esses pinhão já. Não, todo mundo encheu na barriga. Hum, hum. Vamos, clareia essa imagem. Fica mais escuro que é. Mas não tá queimado nada. Tá tostado e crocante. Ó, vocês podem ver aqui, ó. A câmera escurece. Deixa eu tentar mostrar com o celular. Ó como muda a imagem no celular. Por isso que eu falo. Não é queimado. Às vezes na câmera ali aparece mais escuro. Ó. É vermelhinho. É crocantezinho, ó. Volta pro fogo. Os baconzinho, ó. Os baconzinho frito aí pra fazer uma mandioca. Já tá ralando um queijo ali com requeijão. Pente num luxo que fica. Né? Né. Ó, hoje já tá pronto. Ó os pão da dona Ju aí, ó. Olha que luxo. Coitado dos meus pão, né? Tanto quer contar isso? Mas eu já tava... Mas já tinha um mês que eu fazia pão, né? Sim. Toda semana eu fazia e os pão ficavam chocados. Ficavam duros. Ficavam... A massa é escura. E eu pensava, mas gente, será que eu perdi a mão dos pão? Na verdade faz tempo que isso vem piorando os teus pão. É. Não é de um mês só. Faz tempo que... Mas na verdade é que esse mês eu tava várias vezes... Tentando, né? Tentando. Mas o que que tem nesses pão, gente? Daí eu me lembrei que o fermento que eu tenho eu não tinha de casa ainda. Lá quando tinha cozinha lá. Mas não dava vencido. Mas de certo de tá em uso, né? De ficar aberto, sei lá, muito velho. Sei que eu falei pro Carlos, vai na cidade e me traga o fermento pra me experimentar. Pois no mesmo dia, né? Fiz uma massa de Uruim. Fiz a outra com o fermento bom, cresceu. Olha a fofura que fica os pão, tudo fofinho. Eu acho assim, ó. Devia ter outro. Aquilo ali deve ter ficado meio pra trás, sabe? E daí como é um pacote grande... É. É... Certo que acabou os outros que é o normal e ela começou a usar aquele ali. E... Eu sinceramente teve várias vezes... Eu não falava nada, né? Mas várias vezes que eu fui na cidade e peguei pão fatiado. Eu falei, não, eu tenho que tomar um café em paz. Porque eu sou daquilo de colocar o pão no café. Eu disse que é feio, eu não tô nem aí. Eu que como mesmo, fica bom. Mas tipo, nem... Ele nem sopava, sabe? Deu tão... Duro. Duro que tava aquele pão. Não crescia. Daí como é que você vai falar isso com a sua digníssima, sem ofendê-la? Mas tem um histórico dele. Aqui o queijo colocou queijo, mandioca e requeijão. Aham. Aí coloca os beijos e põe... Vamos tomar uma esquentadinha. É, porque o requeijão tá frio, o queijo é frio. Aqui é uma pinhaca. Um purê? Mas fica uma delícia. Praticamente um purê, né? É. Meio pouco? É, parecia tanto no começo. Faltam umas coisinhas verdes em cima, gente. Só uma salzinha pra dar uma corzinha a mais. Agora vai pro forno pra dar uma esquentada ali e depois eu vou latirar aquele esfrango. Olha o barulho de gente fazendo silage. Agora começou, daqui uns dias é aqui. E nós estamos um pouquinho mais atrasados. Ai, ai, viu o cheiro disso aqui, tá? Não, não é mais. Olha isso. Olha que luxo. Né? Eu vou gravar com a coça do celular. Fica escuro na imagem aí, gente. Isso aí não dá jus ao meu prato. A minha assada. Não faz justiça. Agora sim, pra fazer jus ao meu assado com a imagem do celular. Purezinho. Agora eu vou voltar com a outra câmera. Come uma inteira? Tudo? Não. Só numa parte de... É coxão? Uhum. Aqui com a luz ainda ficou melhor. Entra uma coxinha de galinha. Um... O que que é isso, meu irmão? Pure? Pure com bacon. Um arrozinho. Uma marionese. Uma coquinha. Um domingo. Uma adiolinha. Adiolinha, um caio, os anjinhos. Uma esposa que fez um monte de pão. Finalmente bom. Fala. Vou terminar essa daqui, que tá muito todadinho. Mais crocante? É, mais crocante. Essa outra ali também tá cortada. Pega essa ali. Vou pegar pra mim. Hum? Você vai pegar. Dá uma, gente. Vem com a carne. Vem com a carne. Vem com a carne também meio assadinha, assim. Não. E ver o crocante. Vem com a carne. Aqui é assim, ó. E ela tá... Ó, ali embaixo tem o potreiro, né? Aqui é um pedacinho de mato. É... Ó, tamo colhendo... Tamo colhendo feijão ali. Nossa, suja minha lenta. Agora melhorou. Ela saiu daqui. Mas aqui, na verdade, se tu for pra analisar, tem muitos lugares. Pra ela se esconder. Pra entender o que que é isso aqui. Uma planta ensina uma pedra. Aqui tem muitos lugares pra ela fazer ninho, né? E que a gente, às vezes, passa do lado e não consegue encontrar. Só que é assim, ó. Ela não tá agora no ninho. Ela continua fora. O que que ela tá fazendo? Eu não sei até onde isso é uma coisa normal ou uma coisa boa. Mas tem... Tem noites que ela posa no ninho. Tem dias que ela passa o dia inteiro no ninho. E também tem dias que ela não fica no ninho. Então, eu não sei se ela já tá chocando mesmo. Ou se ainda... Mas isso eu não sei se é uma coisa boa. É que nem a gente quando liga uma chocadeira, por exemplo. Você não pode desligar a chocadeira e deixar o tempo desligado. Vai entender, né? Sei lá. Por enquanto, ainda é um mistério... Aonde está o ninho da galinha. Da perua. Eu só sei que ela veio daqui. Eu vi ela saindo do meio do matinho aqui. Quando eu vi ela sair hoje, perto do meio-dia do ninho. Ela saiu tarde. Ela posou no ninho e saiu perto do meio-dia. E até agora ela não voltou pro ninho. Sei lá. É muito lugar. Os asos quando eles... Se eu achar, eu volto. Eu mostro. Aqui, ó. É aquela ali, ó. A mais escura que tá... Que tá fazendo essas furias dela. É... Elas estão dormindo nessa árvore aqui. Ele sobe na árvore. E... E é essa mais escura que tá fazendo essas... Chocada, louca, engraçada. Que aquela ali tem o... Tem o cabelão na frente, sabe? O peitão na frente. Ô, Madonna. Sai daí. Não é teu essas comidas? Vai lá. Sai, Madonna. Mas são bem mansinhos. Sai, Madonna. É milho. Vai lá. Sai, sai, sai. Vai lá. Vai lá, gorda. Vai lá. Olha a situação daquela água, gente. Não, é só pra eles nadar, né? Como eu falei, aqui, ó. Tem água. Inclusive, já sujaram ali também. Tem que trocar aquela água. Tem a água e tem a comida deles ali. Mas tá bebendo água lá. Não, uns porcos. Esses gansos também. Eu não sei se eu vou deixar eles muitos dias aqui. Eu quero que eles se acostumem, sabe? Eu quero que eles se acostumem com a... Com a casa deles. A eles saberem que aqui é a casa deles. Que é o lugar deles ficarem, sabe? Depois, provavelmente, eu vou soltar. Sei lá. Vamos ver. Isso aqui eu posso colocar as galinhas aqui dentro. Eu posso fazer um monte de coisa. A ideia é que eles fiquem aqui dentro, né? Mas vamos ver. Mas eu bem inocente achando que aquilo ali ia se manter... Se manter... É... Limpo. Olha, ela tá comendo os milhos, essa flor. Ó, tá roendo. A dele é roer os milhos. Os coelhinhos tudo tratados. Comendo os pastinhos deles. Isso aí. Domingão chegando ao fim. Daqui a pouco nós temos aquela resta de comida lá pra comer. Matava uma delícia aquilo lá. Gente do céu. Aquele tipo de tempero ali pra... Pra frango, assim. Pra chá, pra assar. Mas coxa sobre coxa. Fica uma beleza. Fica bom demais. Mas, gente, é isso daí. Chegando ao fim de mais um domingão. Amanhã nós voltamos pro nosso servição. De boa. Mas não consegui encontrar o bendito do Ninho da Piu. Tem que ficar de olho. Daqui um dia aparece. 22 piozinhos, mais ou menos. Beleza, pessoal? Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Fui. Eu já tô com as madeias aqui pra fazer o chiqueiinho. E até o próximo vídeo. Obrigado.